Tudo isso aqui chama microcomputador. Nossa, micro. É mais gigante isso aqui, meu Deus. Vocês já ouviram falar de tecnologia? Sim, já. O que é tecnologia pra vocês? Pra mim é um tipo de robótico. O que é empreender pra você? Aprender? Empreendedorismo é quando a gente tem uma ideia de alguma coisa que precisa ser resolvida no mundo e a gente, através da tecnologia, consegue fazer aquela ideia virar realidade. E um tempo atrás, eu ajudei a criar uma empresa de tecnologia que se chama 55PBX. PBX? Não conhece. Não conhece ainda. E ela foi uma empresa pensada em como que a gente consegue colocar a telefonia, então o telefonezão, dentro do computador pras pessoas conseguirem falar com as empresas. Um, dois, três e já. Pode abrir. Um, dois, três e já. Um computador. Um computador. Isso aí é uma indígua. Oi. Oi, amiga. Tudo bem? Oi, Deus. Oi, tudo bem? O que você acha que é isso aí? Na verdade, isso é um servidor. Legal. É? Abre o olho agora. É um computador! Eu acertei! E com a ajuda da tecnologia, você pode transformar ideias em realidade. Eu acertei! E aí Eu acertei!